E aí, Tadeuzinho? Tô curtindo! Ah! Xiii! Deu ruim! Tranquilo, eu tenho o Bradesco Seguro Alto. Tem diversas oficinas referenciadas lá. Tem assistência de noite? Tem também. Tem carro reserva? Opa! Tem cobertura pra terceiros? Claro! Tudo pelo app. Tem outro motorista? Se deu ruim, seu seguro tem que ser muuuito bom. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Bradesco Seguros. Com você, sempre! Com você, sempre!